E eu tinha passado a semana anterior inteiro vendo... Como é que chama? Área restrita. Aeroporto, área restrita. Cara, eu imaginei muito o cara assim... Pera aí, deixa eu só entender. O ex-jogador de futebol, o Silas, te deu essa mala... Essa mala não é sua. E você não é sua. E ele te trouxe, você nem perguntou por quê. Falei, não, mas eu tava... O Mário Bittencourt viu, e eu tava o Fred, e também... O senhor está preso por... A BetSat, o link tá aqui na descrição. Então, é a única sem rolover. BetSat é da raíça, né? É, porque você falou do SuperFutSan. É, a gente... BetSat é da raíça, não é a roxa? BetSat é a roxinha. Não, não tem rolover, essa é sinistra. Não tem rolover, primeiro link na descrição, vale a pena. O cara pega o bônus e não tem que ficar fazendo vários jogos pra você poder usar o bônus, não. Ganhou, jogou a primeira, sacou. Sacou e foi, galera. Primeiro link na descrição, as melhores horas. Então, vale a pena, primeiro link na descrição. Vou contar uma história que eu não contei em lugar nenhum. Conte, por favor. Tava, fui convidado pra ir lá, pra Luke, né? No Paraguai. Uhum. Na sede da Comebol. Poxa, muito maneiro. No hotelzão da Bourbon, que era o hotel da Comebol, bolado. Aí, beleza. Pô, no prêmio eu falei com um monte de gente. Vi o Riquelme. Perna pra cacete. Nossa, uma... Perna, né? Tem cara de ser perna. Tem cara. Perna, perna. Palermo, mó da hora. É, enfim. Tava a gamarra, tava uma galera. Aí, acabou o negócio. Tava tomando umas lá, não sei o quê. Também até, tipo... Enfim, tava com a galera, tipo, alguns jogadores, presidente de clube. E galera no lobby do hotel tomando um vinhozinho, né? Quatro horas da manhã, chega o Silas, Paulo Silas, que era jogador. E a gente ia comentar isso, né? Foi técnico do Flamengo, inclusive. É, foi técnico? Foi. Tava na 10h30 e ele falou assim, porra, meu irmão, perdi o voo. Voa das três e meia. Pô, tu me ajuda, cara, a conseguir ver um voo. Falei, cara, quer ajuda, te ajuda. Pô, me ajuda, precisava ir pra São Paulo. Falei, pô, Silas, na verdade, só tem três voos pra São Paulo. Que é o das três e meia da manhã, o das cinco e meia da tarde, e o das seis e meia da tarde. Falei, não, cara, tu tá lá duas da tarde pra entrevistar o Hugo de Leão e o Dario Pereira. Caralho. Falei, galera, vocês contam ou eu conto? Deu, foi, pô, não vai rolar. Nem fudendo. Sabe, bem triuzão, assim. Deu, foi, não, tá aqui. Aí eu comecei a procurar e achei um voo. É, Aeroparque, né, São Paulo, Assunção Aeroparque, né, em Buenos Aires. Que saia às seis da manhã, chegava às oito e dez. E achei um outro que saia às nove e dez do Aeroparque, chegava às onze e cinquenta em Guarulhos. Pô, maneiro, beleza. Chegava com tempo até. Aí, cara, pra também não perder tempo ali, não sabia os dados do cara. Então, eu falei, não, eu pago e depois você me faz o pix. Paguei a passagem deles. Falei, cara, essa sua mala aí, se o avião chega às oito e dez e o outro sai às nove e dez, até que chegou, saiu, saiu do finger, foi pro outro negócio. Cara, se você tiver que despachar, você vai perder o voo. Ele falou, pô, leva pra mim. Era aquela mala Samsonite, pesadona. E eu tinha passado a semana anterior inteira vendo, como é que chama? Área restrita. Aeroporto, área restrita. Cara, eu imaginei muito o cara assim, peraí, deixa eu só entender. O ex-jogador de futebol, o Silas, te deu essa mala. Essa mala não é sua. Essa mala não é sua. E ele te trouxe, você nem perguntou por quê. Falei, não, mas eu tava, o Mário Bittencourt viu, e eu tava o Fred. E também, o senhor está preso por tráfico, graças a Deus. Aí, ele chegou no programa, era aquele Lugano, Plirral. Aí o Lugano também mandou uma mensagem aqui, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. O Lugano mandou um áudio, falou tipo, aquele Lugano, tipo, não, deu tudo certo, graças a você, o Paulo, né? Porque o Paulo Silas chegou no programa. Peraí, deixa eu ver se vai aqui. Portanto, então, Mário, graças a você, o Paulo chegou no programa, que esteve excelente, e ainda fez carona pra minha casa. Toda graça a você, então, não tô devendo, tô devendo uma. É, não, não, o Paulo é perigoso de traficar droga de Paraguai. Tem cara de sábado, mas na mesmo, tá louco? Porque eu fiz o quê? Eu falei assim, irmão, eu levo, mas tu vai me dar a chave, eu vou abrir essa mala inteirinha. É justo, né? Eu vou abrir a mala todinha, mano. Aí abri, tipo, bati assim no... Fundo falso. Total, juro por Deus. Botou um cachorrinho pra tirar. Rapaz, as histórias são bizarras, né? Pô, é muito caos e maneiro, né? Pô, o Angelito teve aqui, pô. O Angelito virou nosso amigo. O Paulo Angelito, sabe? O cabeludo aqui do Rio. O Aclim, parece o John Lennon. Sei. Porra, do aeroporto era restrito, cara. Ah, tá, o Angelito, tá, 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 o Angelito, tá, o Angelito. Porra. O cara, não sei. É o cara roca. Então, ele é maneirão. Ele veio aqui. Ele veio aqui. Ele já veio uma vez e tá pra vir de novo, cara. E sabe o que mais engraçado, assim, mais curioso, assim, é que o cara, meu irmão, o bagulho que eles mais procuram é droga, né? E aí, mano, tipo, faz as maiores apreensões. Aí ele manda pra mim. Eu falei, pô, cara, não dá pra ver essa semana, não? Olha aqui o que a gente fez. Duas toneladas de coca, não sei o quê, enfim. Aí, aí eu falei, aí o pessoal mandou durante a live, falou assim, ah, fala pra ele contar a experiência dele com a Ayahuasca, aí eu até falei assim, ah, o pessoal tá falando aqui pra você contar a sua experiência com a Ayahuasca, ele, não, é muito bom. Falei, ah, tem experiência com a Ayahuasca. Ah, é verdade. Você viralizou esse vídeo, não viralizou? Foi, porra. Foi, foi. Aí ele, foi aqui que ele falou da Ayahuasca, acho que é a primeira vez. Ele falou, não, a gente toma e tal, não sei o quê. Eu falei, cara, curioso, né, porque passa o... Não, mas essa foi uma legalizada e tal. Eu falei, não, eu sei, mas é curioso, cara. Sim, sim. E aí, enfim, cara, que maluco gente fina. Só quem é aprendido que não gosta, mas o cara... E não, não, e tipo, e ainda foi Paraguai, Paraguai é um destino muito comum. Tipo, pô, tipo, pra quê? E aí eu viajo pra Cacete também, né, tipo, quando eu fico vendo, eu falei, cara, com certeza algum dia eles falaram assim, esse maluco aqui, cara. Porque eu viajo muito e pouco tempo. Pô, ele passou um dia em Porto Alegre, depois foi pra Manchester, aí foi pra Recife... Não, o bagulho é não ir pra Bolívia e Colômbia. Eu acho que é lá que é a produção, né, dos bagulhos ruins lá. Ah, sei lá, tem até o pessoal de Manaus também, que eles falam que é um voo complicado. Não, o que ele me falou é isso, só existem dois países no mundo que produzem a Coca. Eu acho que é Bolívia e Colômbia, se não for é... Não sei, posso estar enganado, desculpa você boliviano, você colombiano, se eu estiver falando besteira, mas só tem dois países, e os dois países são na América do Sul. São na América do Sul. Entendeu? Então, se você tiver alguma região de fronteira ali, aí realmente... E ficar pouco tempo, sim, mas aí... Contigo não vou me explicar, porque sabem que você é o cara... Não, não, mas é muito maneiro, né, tipo... É maneiríssimo. Não, não, não é maneiro, mas, assim... Não, 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 maneiro ver o programa. Não, não, o programa é maneiro, mas, sei lá, já teve vezes que me chamou, aí os caras mandam a mão pra mala, tá ligado? Não, 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 não... Já te chamaram? Já, já, daí, porra, inspecionou tudo, não sei o quê. Aí começando a mamá-la, né, o que você faz? Aí a gente fala, porra, que legal, velho, eu estou seguindo lá no Instagram, pô, muita maneiro do seu trabalho. É, é. Comigo, uma vez, denunciaram. Aí eu tive que... Denunciaram que é, te denunciaram? Me denunciaram. Simplesmente porque eu postei, não era famoso nem nada, né, enfim, não era conhecido. Fui postei uma foto na fila da Apple em Orlando que eu ia comprar um telefone. Meu, pra mim. Aí fala, ah, quem quer aí, tamo, pô, tamo aqui na fila e tal, não sei o que, aproveita. Eu falei, claro que ninguém me pediu, claro que eu não ia comprar iPhone pra ninguém. Mas algum imbecil foi lá e me denunciou. Aí os caras falaram, ó, um amigo meu, né, que conhece o pessoal da PF, da... Não da PF, da Receita. Falei, ó, tem uma foto tua aqui, cara, como... Pra ter atenção quando passar pra parar. Aí eu falei, minha? Eu não fiz nada, eu não faço nada. Não, mas tem uma foto sua aqui, cara, bom te procurar. A mulher da Receita foi na... Eu tava esperando a minha mala, falou, ó, Sr. Rafael Cota, a gente tá te esperando lá, o senhor, por favor, pare lá, não sei o que, não tem nem o que fazer. Aí eu tava esperando a sua mala, falei, tô, então tá bom, espera a sua mala e vai pra lá. Só que aí procuraram, procuraram, aí o cara chegou até e falou assim, e o fundo falso? Eu falei, não tem fundo falso. Não, não tem fundo falso. Não, não tem fundo falso. Vê aí se tem fundo falso, passa no raio-x, pô, não tem. Mas não tem iPhone, você não trouxe nada? Eu falei, não, pô, eu trouxe o meu, pô, o meu, só o meu. Ah, então tá bom. Falei, caralho, filho da puta, perdeu o tempo dele pra fazer uma denúncia, perdeu o tempo do cara da Receita pra poder... É, o segundo link na descrição é o nosso... Não, o segundo link na descrição é o curso do Peter, pô. Como ficar rico no Facebook do YouTube. Vou dar uma olhada nisso aí também. Vale a pena. Mais? Ó, pra vocês que querem ganhar dinheiro com o YouTube aparecendo ou não, o segundo link na descrição é o YouTube sem aparecer, tá bom? Vale a pena, a gente tinha 40 mil inscritos quando a gente começou a fazer o canal, começou a fazer o curso e depois, hoje em dia, a gente tem aí 206 mil. Graças também ao Paparazzo, graças também ao Choque, todos que participaram, mas também a esse curso. E o terceiro link na descrição é o nosso WhatsApp. Canal no WhatsApp. Ah, é bom, é bom, é bom, é bom. Tá verificado lá. Isso, bonitinho. Então é isso. Vale muito a pena. Tchau, tchau, tchau.